Outro dia vai se vingar, então joga, então joga, então joga o popô na pivota, então joga, então joga, então joga, joga o popô na pivota, então joga, então joga, joga o popô na pivota, então joga, então joga, joga o popô na pivota, 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 então joga, joga o popô na p